Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meloço Canhão Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, meus amigos, nós tivemos aí mais uma atualização da lojinha, como acontece toda terça-feira. Na semana anterior, eles disponibilizaram pra gente o Smoke Mortal Kombat 9, traje clássico aí do personagem, mas eles não haviam colocado a Milena Deception. No entanto, no decorrer dessa mesma semana, eles tinham confirmado pra nós que ela chegaria na atualização da lojinha na semana seguinte. Então, nós vamos conferir aqui o traje da personagem, todas as suas cores, além das outras skins que eles colocaram nessa rotação da vez, desafio semanal, torres do tempo ali também. Sejam todos muito bem-vindos, se vocês curtem os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site, que é meiola.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram os últimos vídeos que publicamos aqui no canal relacionados a Mortal Kombat 1 também. Acessem lá e deem essa forcinha pra gente, se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos. E de antemão, galera, eu já peço desculpas aí, tá, pela minha voz, que deve estar bem ferrada aí pra vocês, vocês devem estar percebendo, né? É porque eu acabei pegando uma gripe absurda na Brasil Game Show esse final de semana, e eu ainda tô me recuperando, cara. Eu tô gripado, tô meio febril ainda, a voz tá bem zoada e tudo, mas tô gravando esse vídeo aqui rapidinho, porque é um conteúdo bem tranquilo de fazer e tudo, né? Então, vamos lá. Não reparem mais uma vez a minha voz esquisita. Acessando aqui a lojinha, galera, ó, nos itens Premium, nós temos aqui, ó, o retorno do Scorpion Dia de Muertos, que já tinha aparecido algumas vezes pra gente anteriormente. Temos aqui o traje da Deception Milena, né, disponibilizado como eles haviam prometido aí pra nós. Daqui a pouco a gente volta nela, vamos ver aqui os outros por enquanto. Temos aqui a Milena Assassina Canibal, que eles disponibilizaram na semana anterior. Eu tenho certeza que muita gente tava querendo esse traje aí, ó. E eles disponibilizaram no anterior e mantiveram pra gente nessa semana. Então, se você ainda não adquiriu, é uma oportunidade aí de poder comprá-lo. Temos aqui o Smoke Mortal Kombat 9, que eles também mantiveram, né, da semana anterior que eles disponibilizaram. Sub-Zero Dia de Muertos também, que já havia sido disponibilizado antes pra nós. Temos aqui o Raiden Jornada do Herói, que é um traje do modo história, se eu bem me lembro, né, e que pode ser conseguido no santuário com as moedas douradas. Então, não é necessário comprá-lo aqui, tá, pessoal? Com as suas moedas douradas aí, vocês resgatando as recompensas do santuário. Em algum momento, esse traje aqui vai aparecer pra vocês. Nós temos aqui também o Sub-Zero Ártico, que seria o Sub-Zero Titã, né, da temporada dele ali, temporada 3, que ele apareceu. Temos aqui também o Chef Reptile, que é o Reptile Titã da sua temporada, que eles colocaram aqui também pra gente poder adquirir, se quisermos, né. Depois coloque aqui embaixo nos comentários, pessoal, quanto que tá custando esse traje aqui, tá? Só pra gente poder ter mais ou menos uma ideia. E temos também aqui o Havik Titã disponibilizado, assim como aconteceu dele aparecer lá em uma temporada específica. Aquela batalha maluca que a gente enfrenta, inclusive, a cabeça dele grandona vindo pra cima da gente e tudo mais. E aí, aqui embaixo, nós temos o retorno de Shenzung Aliança Mortal também, traje que já apareceu muitas vezes aí pra nós. Shenzung Anouncer aqui custando 50 conto, coisa que não vale a pena. Shenzung Anouncer aqui custando 50 conto, coisa que não vale a pena, a gente sabe muito bem disso. E as fichas de Fatality aqui também disponíveis pra gente poder adquirir, coisa que também não é necessária, né, que a gente consegue jogando ali o Invasões, jogando a KL e muito mais. E aí, vamos lá dar uma conferida aqui, ó, nesse traje Deception da nossa querida Milena e as diferentes cores que nós temos aqui pra personagem. Eu vou aproveitar pra poder adquirir, que esse daqui é um que eu tô querendo pra minha coleção também. Beleza. Compra feita com sucesso. Show de bola. Agora vamos lá na parte de customização. Pra gente poder dar uma conferida aqui na paleta de cores da personagem. Vamos lá. Cadê a Mileninha? Olha aí, ó, aparência. Temos aqui Mileninha Deception. Antes de mais nada, deixa eu colocar a gear dela que eu esqueci, né? Deixa eu ver. Cadê a gear? Essa daqui, não é? Creio que seja essa daqui mesmo. Vamos lá. Aparências. Aqui a Mileninha Deception. E as cores aqui da personagem, pessoal. A cor tradicional dela, né, da boneca aí, ó. Da hora. Temos essa daqui também, que é o roxo um pouquinho mais escuro, né, mantendo os tons de preto aqui que ela tem no traje. Aqui já muda um cadinho, né? Tem uns tons de branco aqui também. Alguns tons aqui que parecem ser amarelo. Em algumas partes aqui do traje dela também. Ficou bem legal pra personagem. Embora eu prefira os trajes tradicionais dela. Temos essa daqui também, onde o roxo se destaca mais. E os tons de preto, eles estão em pequenas partes do traje apenas. Aqui pra personagem. Temos essa máscara roxa aqui da personagem, ó. Com um tom de rosa predominante no restante do traje dela. Assim como alguns tons de roxo em algumas partes do traje. E pra poder finalizar, nós temos essa daqui também, ó. Com um rosa um pouco mais claro sendo predominante aqui no traje. E um rosa um pouquinho mais escuro em outras partes dele também. Então, temos aí, meus amigos, ó. Milena Deception disponibilizada. Eu tenho certeza que muita gente tava esperando esse traje da personagem aparecer aí pra poder adquirir. E tá aí, galera, ó. Traje clássico aí da personagem, ó. Disponibilizado aqui pra gente. Só adquirir, custando 500 Dragon Crystals e tudo. E aí, vamos dar uma conferidinha rápida aqui. Deixa eu até selecionar um traje aqui, pô. Na minha neninha. Deception. Só dar uma conferida rápida aqui antes de fechar, galera. Nos desafios semanais e também nas torres do tempo. Eu tô suando igual a chaleira, mano. Quase a estreia dessa febre. Maldição. Vamos lá. Voltando aqui na parte inicial. Show de bola. Vamos lá. Recuperando dados. Show. Ó, nós temos aqui nas missões semanais um traje do nosso querido Johnny Cage, né? Uma paleta de cor diferente pra um traje que a gente já conhece bastante dele aqui. Que nós temos disponível pro nosso boneco. E também nós temos aqui as torres do tempo, né, galera? Deixa eu só abrir aqui, ó. Vamos lá. Sessão do progresso e tudo. Carregando. Beleza. Apareceu. Show. Ó. Apertando Start aqui, nós temos a tabela de classificações aqui do Top 5%. Que eu já mostrei pra vocês, eu acho, no vídeo da semana anterior, né? Na atualização da lojinha, quando eu trouxe o Smoke do MK9. E aqui nós temos os desafios semanais também, pra poder conseguir Dragon Crystals. Como eu tava viajando, cara, eu não consegui. E eu acho que eu vou perder dessa vez, cara. Infelizmente. Vou tentar ainda. Vamos ver o que vai dar isso aqui e tal. Se eu vou conseguir a tempo, né? Que faltam 32 minutos. Mas, caso você não tenha completado seus desafios semanais ainda, corre lá, cara. Porque vale muito a pena adquirir esses Dragon Crystals aqui, que eles rotacionam toda semana pra nós nesse desafio semanal. Então, basicamente, é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho. Novamente, peço desculpas aí, galera. Minha voz meio esquisita aqui, por conta da febre, do resfriado que eu peguei lá na Brasil Game Show. Estamos de volta. Tô tomando remédio pra poder melhorar o mais rápido possível. Pra que possamos retornar com as nossas lives também, né? Tem muita coisa pra gente poder zerar aqui no canal. Então, é isso, galera. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam do traje Milena Deception e tudo. Eu vou adorar ver os comentários de todos e, mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter uma dedicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. Fuemos, meus amigos. Tchau. 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 Tchau.